Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Biogames. Estou iniciando hoje o gameplay de Tomb Raider Remasterizado. Estou gravando e jogando no PC, tá bom pessoal? Um recurso muito legal do jogo que dá pra você alternar entre o visual remasterizado e o clássico. Tá vendo? Eu tô apertando aqui no controle, eu tô usando o controle de Xbox One e apertando o botão Menu. Agora aqui no 2, ele alterna, tá vendo? E agora eu vou demonstrar também no 3. Olha, visual remasterizado, visual clássico. Vou voltar agora ao Tomb Raider 1 e iniciar o gameplay. A outra coisa que eu ia falar pra vocês, que também tem como você mudar o modo de controle, tá? Pro modo moderno e o modo retro, que eles chamam de tanque. Eu, pra mim, eu prefiro o modo moderno, que o modo tanque eu testei e não me adaptei muito bem. E a primeira vez que eu joguei o Tomb Raider foi no Sega Saturn. Naquela época eu até me adaptei bem, mas hoje em dia eu já não consegui me adaptar mais. E aí E aí E aí O que um homem tem que fazer para receber esse tipo de atenção de você? É difícil dizer exatamente, mas você parece que está bem. Bem, ótimo. Mas a verdade é que não é eu que quer você. Oh? Não, a senhora Jacqueline Natla does. De Natla Technologies. Você sabe, criadora de todas as coisas brancas e lindas. Se você lhe, Larson. Ma'am. Feast your eyes on this, Lara. How does that make your wallet rumble? I'm sorry, I only play for sport. Then you'll like a big park. Peru. Vast mountain ranges to cover. Sheer walls of ice. Rocky crags, savage winds. And there's this little trinket. An age old artifact of mystical power is buried in the unfound tomb of Kualapek. That's my interest. You could leave tomorrow. Are you busy tomorrow? Nas cutscenes, eles não modificaram muito e melhoraram com certeza a imagem, mas não tiveram o mais clássico possível. Olha, nessa cutscene dá pra alternar entre o modo retrô, que é o clássico, né? E o modo já remasterizado. Eu vou apertar aqui o botão, ó. Ficou no modo retrô. Pode ver que fica meio borrado a imagem, né? Agora eu vou apertar novamente, ó. Ele vai ficar remasterizado. Melhorou um pouco a imagem, mas ele mantém a cutscene clássica, né? Vamos pegar aqui em cima. Eu vou tentar fazer novamente. E aí? Ó, modo remasterizado. Agora o modo retrô. Modo remasterizado novamente. Modo remasterizado. 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 Vou apertar aqui o botão pra mudar pro modo retrô Olha como vocês estão vendo, iniciou o modo retrô Agora eu vou deixar no remaster Realmente ficou muito legal E dá pra alternar agora em jogo Modo retrô e modo remaster Olha novamente, retrô e remaster Agora eu vou demonstrar os movimentos da Lara Aqui com o controle moderno Agora o modo de controle entre o modo moderno e tanque Eu não consegui alternar depois que inicie o jogo Só antes de iniciar o jogo, tá pessoal? Vou alternar novamente entre o modo clássico E o modo remasterizado Até pra pular nessa parte com a Lara No modo moderno ficou mais fácil do que no modo tanque Pelo menos pra mim ficou Mas eu tenho certeza que vai ter muitas pessoas Que vão preferir jogar o modo clássico totalmente Ali os movimentos, entendeu? Vai querer o visual remasterizado Mas os movimentos no modo tanque Assim, aí A câmera está funcionando até bem. Esses movimentos meio aleatórios aqui, fui eu mesmo, que estou me perdendo com o analógico direito. Deixa eu alternar aqui novamente para o modo retrô, agora vou voltar para o modo remasterizado. Vou alternar aqui novamente para o modo retrô e vamos ver a imagem como fica. Modo retrô, modo remasterizado. Deixa eu recordar esse cenário no modo retrô agora, modo retrô, modo remasterizado. É legal que dá para a gente sempre recordar, em qualquer parte do jogo você pode mudar. Muito bom, gostei bastante dessa experiência. Isso daí eu já vi também no Alex Kidd. No remaster tem essa opção de você trabalhar o modo retrô e o remasterizado. Muito legal mesmo. Deixa eu já acertar esses lobos aqui, antes que eles me peguem lá embaixo. Serviu para nada, só para deixar eles mais alerta. Bom, agora que eu tenho mais visão eu vou conseguir acertar eles. Bom, vamos lá. Tchau, tchau. Agora eu vou vasculhar aqui o cenário para ver se eu acho alguma coisa, que eu lembro que tinha alguma coisa aqui embaixo, mas como faz muito tempo eu estou meio perdido. Outra coisa que eu vi legal aqui, esses cristais de gelo caindo né, no Playstation 1 era só uns borrãozinhos. Outra coisa que eu vi legal aqui. Aqui embaixo eu tenho certeza que tem um urso. Ah, eu sabia, eu lembrava desse urso. Não sei vocês, mas eu caí muitas vezes lá embaixo e isso me pegava. Até para pular ficou mais fácil nesse controle moderno. No modo clássico, no modo tanque eu caia bastante aqui viu. Esse urso fica toda hora fugindo meu, não morre. Tem que ficar atento aqui embaixo que eu acho que tem mais lobo. Então, a mocego já abriu. Tem que ficar atento que sempre tem alguma coisa para pegar aqui no cantinho. Bom, agora que eu voltei para o cenário das pontes, acho que tem que subir. Tem que ficar atento aqui. E ai caramba, já me perdi. Estou no lado errado, é no outro lado. E ai caramba, não é aqui não. Agora sim, agora eu tenho que ir por cima, tenho que pular a ponte e seguir em frente. Deixa eu basculhar aqui o cenário um pouco. É, eu lembrava sempre nesses cantinhos tem alguma coisa para pegar. Ah, começa essa musiquinha frenética. Eu acho que eu sei que vai vir as feras. Espera ai, deixa eu ficar esperto. Eu acho que vai vir as feras. Eu acho que vai vir as feras. Música Não sei pra vocês, mas essa musiquinha me deu o mesmo medo, a mesma agonia que deu na primeira vez que eu tava jogando a Tomb Raider Música 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 Ah, sabia! Música 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 Olha, mesmo no controle moderno ela tem aquele pulinho para trás, hein? Aqui está muito calmo, vai aparecer alguma coisa, viu? Caraca, essa música vem do nada alta, meu, dá um mau medo. Eita, já pulei errado aqui, perdi o sangue, hein? Opa, tomei uma flechada, deixa eu dar um pulo. Bom pessoal, a gameplay vai terminando por aqui, espero que vocês tenham gostado da gameplay e muito obrigado por assistirem até o final. Se gostou, não esqueça de deixar o like e deixar o seu comentário. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos, compartilhe o vídeo com seus amigos e assista também aos outros vídeos que estou deixando aqui para vocês. Até o próximo vídeo pessoal, muito obrigado, valeu, fui! E aí